Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quartos de Neve, não sei o que, e temos uma pessoa lagada que anda por aí a passear, chamada... Está texto em português, galera. Senhor Pedro! E aí, galera, beleza? Aqui é o senhor Pedro. Não, mas a questão não sou eu, mano. Sinceramente, por acaso, não sou eu. Sabes por quê? Porque o mapa está rosteado no meu PC e eu próprio estou lagado aqui dentro do servidor, como se fosse um servidor super lagado. Explico por quê. Então, o quê? Olha isso, pessoal. Sabem por quê? Não façam mapas planos de quartzo. Não só de quartzo, qualquer outro bloco. De qualquer outro bloco, exato. Mas mais do que tudo de quartzo. Eu não sei por que motivo, mas é um dos blocos que, apesar de ficar muito bonito o mapa plano de quartzo, fica muito, muito, muito lagado, mano. Não entendo porquê, mas fica lagadíssimo. Então não vale a pena, pessoal, façam mesmo um dos planos normais com a graminha normal, a relvinha. E façam tudo assim. Oi, Pepo, já estás de Natal? Oi, estou natalino. Olha, só te falta a barba, mano, para parecer o Pai Natal. Ah, isso é engraçadão. Fofo, sério, mano? Estás com o coisinho. Já tens barriga, pareces um gordo. Não, não, não. Estás aí, para. Estás aí, Pepo. Mano, me dá a colendária que eu vou ter hoje. Mano, primeiro vamos com calma, mano. Vamos ter que fazer sorteio, etc. Mas, pessoal, olhem só as carinhas que hoje nós temos aqui no mapa. Temos o Ajotings aqui, temos o Armaldo joga. Já percebeste, Pedro, que o Ajota e o Armaldo joga são os dois Ajota? Verdade. Então, o Ajota e o Augusto joga, e o Armaldo e o Armaldo joga. Casio. Diz-me, Pedro. Olha o que eu vou fazer. Onde é que tu estás, Pedro? Não te vejo. Estás tudo lagado, mano. Estás a seponar e ia passar de nada na tua. Oi, Pepo. Ah, não dá. É, Pepo, fica quieto. Captura os teus pokémons e vamos fazer só a nossa batalha, porque realmente este mapa está lindo, está muito fixe, e eu queria vos mostrar esse mapa, mas infelizmente, como foi feito em quartzo, ficou muito lagado, mano, então não os façam assim, tá? Depois de termos aqui o Ajota e o Armaldo joga, temos aqui provavelmente a carinha do criador do mapa. Então, muito obrigado ao criador do mapa. Temos aqui o Cercásio, agora com o cabelo assim vermelho, e temos aqui outra vez o Armaldo joga, e temos aqui o Luizinho, meu, o Luizinho, e não tem o Pepo. Ah, mano. Não tem, verdade, não tem o Pepo, esqueceram-se do Pepo. Ninguém gosta mais de mim. Não, gosto assim, eu gosto, eu gosto, Pepo, não fiques triste, Pepo. Obrigado, mano, valeu. Vamos só, vamos lá então fazer rapidamente o sorteio, já que estamos aqui do lado. Olhem só, a minha cara está muito fixe com esses olhões, assim, bem grandes. E tem os olhos aí do Ajota, o Pedro vai para o Ajota e eu vou aqui para o meu. Ok, vamos lá ver o que é. Mano, eu peguei um Zeraora Shiny. Eu peguei um Mewtwo Shiny. Ah. E, pegaste, pegaste, oh, cinco Rare Candies, e tu? Cinco também. Ah, então tá bom. Pronto. O Shiny é separado? Fazes assim, Poké, Poké Give. Ah, peguei, 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 peguei. Ah, boa. Não, o Pedro não sabe jogar o Salmo, ainda se lembra. Eu odeio o Ajota. Por quê? Mano, tu não fizeste isso, mano. Ai do mapa, mano. Não faças isso, Pepo. Level? Não, não é level, é Shiny. Ok. Pronto. Oh, Pepo. Pepi. Onde é que tu estás? Ah, por que é isso, Pedro? Para, tá. Olha, estás a arrebentar com o Dropper, mano. Para com isso. É o Ajota, mano. É o Ajota. Para com isso, Pedro. Olha, é assim. Pedro. Hum, pera, tu... Meu Deus, eu sou cara puto com esse mapa. Vai, olha, fala. Tinhas muito tempo que não participavas aqui no Lucky Pixelmon, né? Sim. Tu podes parar de partir o mapa? Meu irmão, eu não consigo subir. Então... Não subas. Desculpa. Mas não quebres o meu mapinha. Faz favor. Não é seu, é do inscrito. Então, mas agora é meu porque eu estou a usá-lo. Então, não quebres. Desculpa. Nossa senhora, tu desapareces de um lugar, spawnas no outro. É muito estranho. Mas pronto. Vamos ler então aqui as nossas plaquinhas e vamos ver o que que dizem. Dizem assim. Olá, Cásio e Luiz. Ou o Ajota. Hoje não é nem o Luiz, nem o Ajota, nem o Armaldo Joga. Hoje é o Pepo. Ah, mano. Estou triste. Ah, mano. Tu nunca mais participaste. O pessoal já não põe aí. Não, você não me chama. Não, mentiroso. Mentiroso. Só hoje, após não sei quantos meses, é que finalmente conseguiste corrigir o erro do teu Lúcio de Salmão. Que isso? Mano, estás a ver o que... Oh, Pedro. Por que que tu não paras quieto, mano? Não fui eu, mano. Agora estamos no dropper, mano. Ah, vamos ter que fazer o dropper. Agora vamos fazer o dropper. Eu estou no game mode, Pedro. Mas tu estás a descer assim por quê, mano? Não é assim que se desce. Não sejas ladrão. Fica aí, fica aí. Não sejas ladrão, mano. Vai, pulei. Três, dois e um e pulei. Mano, tu não pulaste assim, né, mano? Eu vou pular por aqui. Eu vou pular por aqui, porque... Ah! Consegui! Mano, meu Deus do céu, Cásio! Mano, o dropper está muito bonito, mas a verdade é que é impossível de se fazer, tá? Eu acho que eles fizeram o dropper só por fazer mesmo, o criador do mapa. Ficou muito bonito. É possível, sim. Ficou muito bonito mesmo, mas é impossível de fazer. Não estou a brincar. É impossível. Por quê? Porque se tu queres fazê-lo direto, se tu queres fazê-lo direto sem tocar nos blocos que estão a obstruir o caminho, não dá, tá? Mas se tu quiseres, tipo, fazê-lo normal e que se lixe, se tocas em alguns dos blocos, dá para fazer sim. Eu fiz. Foi assim que eu fiz. Mas pronto. Vamos lá, então, voltar. Depois, depois, nessa. Fiz nesta primeira, depois nessa. Ok, pronto. Não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. Vou dar aqui spawn point. Vai que, né? Spawn point. Spawn point. Spawn point. Spawn point. Pronto, já está. E agora sim, vamos ler as plaquinhas, pelo amor de Deus. Vai, bora. Olá, Cássio e Luiz, ou a Jota, ou o Sr. Pedro, ou o Armaldo joga. Meu nome é Gustavo e tenho 11 anos. Esse é o meu primeiro mapa que eu faço, senão ficou bom problema. Nossa, tomou uma casa. Desculpa, mano. Desculpa, querido, do mapa. Desculpa. Pronto. Fiquei bem triste agora, Pedro. Fiquei bem triste. Fiquei até sem vontade de usar as placas, mano. Sabias? Eu nem usava, dele. Hã? Eu já nem usava. Já nem usavas o mapa? Não, já está lagado, sabe? Bom, vamos ler aqui. Esse mapa tem dropper, parkour, caça ao baú e o ginásio. Quase me esqueci. Não vou ler os pontos, só porque estou chateado. Vou ler o que é que diz aqui. Passem no meu canal. Ah, não passo nada. Feio. Estou a falar mal e não gosto. Depois diz assim. Usem todas estas hashtags que eu acabei de falar, pessoal, e as que estavam aqui escritas nos comentários. Comentem muito com as hashtags. Se não ficou bom, se não ficou problema, ali. Se não ficou bom, problema! Eu vou falar bem aqui do mapa e tal. Não quero saber. Não vou mandar nem estar salvado, mano. Casio, faz cirurgia do boné no Luís. Não, mas era no Sr. Pedro. Oxe! É o meu? Oh, Pepo. Oi. Como é que tu pintaste o teu cabelo se tu estás com o boné? Se tu não o consegues tirar? Ah, mano. Não me digas que tu pintaste só a volta, mano. E deixaste... Só a volta. ... preto em cima do boné. Mentira! Só a volta, sim. Ah, mano, então temos que fazer a cirurgia do boné. Não é? Temos que fazer, velho. Pessoal, comentem muito e deixem muito like. Vamos chegar a 5 mil likes se vocês querem a cirurgia do boné no Sr. Pedro. Se vocês querem a cirurgia do boné no Sr. Pedro, temos que bater 4 mil likes aqui neste vídeo, mano. 4 mil likes. Está bem? Que é para podermos pagar a cirurgia ao Sr. Doutor. Está bom? Pronto. É isso, pessoal. Vamos lá, então, passar aos nossos minigames, que devemos ter muitos. O quiz já foi. O dropper também. Não, o quiz não foi. Mas não vamos fazer quiz. Não apetece fazer quiz, sinceramente. Pessoal, é o seguinte. Eu peço-vos. Façam qualquer tipo de minigame. Mas não façam quiz, mano. É meio chato. É meio chato. Não gosto de quiz, mano. E depois há muitos dos quiz que o pessoal até se esquece de pôr os prémios. Então, por favor, não façam quiz. Façam dropper. Façam caça ao tesouro. Caça ao baú. Façam um sorteio. Façam essas coisinhas assim. Mas não façam quiz, mano. Quiz, não. Ok, já fizemos então o dropper. Fizemos o sortai. Vamos fazer então aqui a caça ao baú. Anda pra aqui, Pedro. Aonde, Cásio? Caça ao baú. TP, Sir Cásio. Nossa senhora, não consigo passar por aqui. Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá então. Abrir aqui o baú. Cásio? Abra aqui o baú. Pega aí nas tuas coisinhas dentro do baú. Vai. Ai, meu Deus do céu. Game Mode Zero. E prepara. Porque vamos fazer agora... Olhem só o lag, pessoal. E o mapa é meu. Não, tu não começaste a abrir agora, né, Pedro? Ah, mano. Fica na sua. Tu não estás a fazer isso, né, Pedro? Você me respeite. Meu Deus, não façam a caça ao tesouro assim, pessoal. Façam só com um baú. Com um baú, não. Com um tipo de bloco, mano. Ou madeira, ou pedra, ou terra. Não os três, mano. Que complicação. Achei! Achaste? A sério? Sim. Catei duas Harcans. Achei também um pepo. Estás a ver, mano? Estás a ver, Pedro? O quê? Pedro. Abri um baú agora e o baú não tem nada, mano. Mentira. Não tem nada, mano. Ah, também não vou fazer este minigame. A sério. Não gosto. A sério. Fica com o baú que tu abriste. Faz de conta que era o único baú que havia. E fica assim. Ah, mano. Beleza, beleza. Fechou. Estou bem triste com este mapa. Juro. Estou bem triste. Não é com o mapa. Estou bem triste com o lag. Com a plaquinha lá do problema. Fiquei mesmo triste, mano. Os quizzes e o não sei o quê. Ah, mano. Fiquei bem triste. Vamos fazer só o parkour. Pronto. Vamos fazer o parkour e abrimos os nossos Lucky Blocks. Estas porcarias de pokémons atravessados, mano. Vai. Tu não estás a fazer já o parkour, né, Pedro? Estou lagado. Meu Deus do céu, mano. Eu disse que era para começar já. Mano. Tu não estás... Oh, Pedratão. Mano, eu vou conseguir, tio. Pedro, mas eu nem te disse para começarmos o parkour, mano. Mano, mas e daí? Eu sou ladrão. Ladrão, mano. Meu Deus do céu. Eu sou ladrão. Ah, não acredito que eu fiz este salto assim. É, galera, não tem essa. O parkour está ali sem correr, filho. Não, mas não é assim, mano. É para começar os dois passos, mano. Mano, o cara está chorando. Ah, mano. Estou bem triste, mano, com o Pedro. Juro. Estou bem triste com o Pedro também. Com o mapa, com o Pedro. Hoje estou bem triste com tudo, mano. Já me tinha esquecido porque eu não chamava o Pedro. Mano, caraca. Está muito lagado esse mapa, velho. Mas é para que você me chama para o vídeo que eu passo raiva. Ok. Mini World lá, passei raiva. Mas passaste raiva porque é Snoop, mano. Desculpa. Aí é mesmo porque é Snoop. Não é? Não, fica na sua. Ah, mas não consigo. Mas é o parkour também, mano. Estou bem chateado, mano. Olha isso, mano. Que lag que este mapa está. É isso que está no meu PC. Imagina se não estivesse no meu PC. Está tipo lag de internet para você? O que? Está lag de PC ou de internet? Mano, está lag de internet, mano. Como se eu tivesse... Mas vai ser o PC, Cássio. Exato. Mas imagina. Está lag... Como se estivesse com lag de internet, mano. E o PC está no meu... O PC não. O mapa está no meu PC. Tu já não está... Tu estás abrindo os looky blocks já, mano? Eu não. Mano, não acredito, mano. O Pedro fez o parkour. Foi abrir os looky blocks. E nem sequer me avisou que venceu, mano. Oh, Pedro. Ah, mano. Você viu. Você estava vendo que eu venci. Mas tu és muito ladrão, mano. Ah, mano. Eu sou ladrão mesmo. Não pode ser assim, mano. Não pode ser assim. Perdeu. Perdeu. Perdedor. Pega o perdedor ali. Vai, pega o mal do perdedor. Pois, já peguei, né? Só agora é que eu ganhei os looky blocks. É um bloco de dor. Mano, eu juro que eu estou puto com esse quarto, galera. Também eu. Também eu. Estou mesmo chateado. A sério. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso, mano. Eu sei lá o que é que veio. Olha, veio um Chaimine. E não eu consigo capturar. Meu Deus do céu, mano. Olha. Vem um pangoro. Cara, você está namorando? Mano, eu não... Mano, eu nem... Não me faça as perguntas, mano. Eu estou com rage, mano, já. Eu estou a dar rage aqui. Por que você usou esse mapa, mano? Nossa senhora. Porque eu pensei que o mapa estava fixe. Não que estava assim. Bonito ele está, tá ligado, mas... É, bonito ele está. E tinha coisinhas fixe até. Mas assim com este lag não dá, mano. Peço imensa desculpa. Pô, mano, eu vou ter que reclamar no Procon. Estou sendo pago para um vídeo aqui e, tipo, passo raiva. Está sendo pago para um vídeo. Estou aí que não está se apagar para a partida. Bom, mano. Ah, estou sim. O que é que está? O Pedro não admite, pessoal. Ah, dane-se. Eu vou pegar esse Pokémon aqui, ó. Eu estou a tentar capturar uns Pokémons, mas está tão... Parece um Mewtwo, velho. Caraca. Está tanto lag, mano. Juro. Está muito lagado tudo, mano, nesta vida. E é só este mapa. Não é mais nada, pessoal. É mesmo o mapa. O Pedro não sei se será por causa do mapa ou se será a junção das duas coisas. É os dois, acho. Está lagado por ajudar comigo. E está lagado por... LENDÁRIO! Cásio! GG. GG. Cásio, vem ver. O que é, Pedro? Dá TP rápido. Olha o que tem no baú. Não quero. É sério. Tem um baú aqui. Achaste um baú aí? O que é que tem no baú? Armaldo. Olha aí. É o que está atrás das placas. Tenho o Armaldo de certeza. Tu abris-te, Pedro. Abre. Armaldo e prova-passo. Boa, Pedro. Ganhaste o Armaldo e o prova-passo. Vou perder. Não? Sabes porquê? Podes ganhar, mano. Vou-te explicar porquê. Porque quando tu ganhas o Armaldo, tens má sorte. Quando tu ganhas o prova-passo, tens má sorte. Mas quando tu ganhas o Armaldo e o prova-passo, tens boa sorte. É que menos com menos é mais, né? É, exatamente. É isso mesmo. Até que você não é burro, né, casa? O AJ não percebeu isso, mano. O AJ foi mesmo burro. Não percebeu que menos com menos é mais. Caraca, você é inteligente, cara. Eu sou, mano. Tu, pelo menos, também é. Deixa um pouquinho. Mano, eu tô puto com esse mapa. Eu também tô, mano. Desculpa, eu também tô, mano. Não foi por mal, mas eu também tô muito. Não era suposto isso que não aconteceu, mano. Galera, deixa muito like pela raiva aqui, mano. É, mano. Este é a batalha do Rage, mano. Este é a batalha do Rage. Não é possível, mano. Eu tô abrindo os looky blocks todos e não vem nada. Portanto, tô bem. Ó, tô quietinho aqui, já esperando pra batalhar. É, fica aí quietinho mesmo. Que já não dá pra fazer nada aqui. Neste mapa, cada vez tá pior. Olha isso, cara. Não começa nem a batalha. Oi. Parabéns, mano. Por achar o mapa mais flagrado do mundo. Meu Deus do céu, mano. Ô, Garchomp! Ganhei o Garchomp. Ganhei o Garchomp. E mesmo assim, com tanto lag e com tanta coisa, eu tô a ganhar pokémons muito bons, mano. Sério? Tu puseste o PC, Pedro? Pusesses. Daqui na... Pusesses. Onde é que tá o ginásio, mano? Eu nem sei onde é que tá o ginásio. Onde é que tu tá? O ginásio tá aqui. DTP, DTP, DTP. Ah, o ginásio é o Master Ball. É onde nós começamos. Ah, é aqui também. Ah, o ginásio é aqui. É aqui. Onde é que tá o PC? Tá ali fora. Atrás do Luiz ali. Ok, atrás do Luiz. Ok, dragalgue. Vem pra minha equipa. Deixa eu ver o Mewtwo como é que ele tá. É, tá bonzinho. Vai. Tá mais ou menos. Vai. Deixa eu ver. Oh, 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 oh. Podemos dar aqui umas batalhasinhas engraçadas, mano. A malta joga perigame varies with the weather. Ok. Só temos um ataque. Não é assim muito bom. Cara, eu não gosto de você. No! Nossa senhora, mano. Não gostas? Vai ter que gostar, mano. Vai levar com uma porrada. É, pepim. É, pepim. Mano, eu vou ser tão bom nessa partida que nem Harry Candy eu quero usar. Tá bom. Não usas. Não precisas usar. Vais perder mesmo. Eu estou o rei, cara. Vai. Temos que utilizar os pokémons que ganhamos no sorteio, tá? Que são os pokémons do título. Mewtwo Shiny versus Zero Hora Shiny. Vai. Nossa, Zero Hora Shiny é muito louco, mano. Zero Hora Shiny é muito louco. Eu nunca consigo ver o meu próprio pokémon, mas pronto. Future Sight. Vamos usar aqui Future Sightings. Tchau, casa. Será? Eu acho que não. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. É ter Recover. Eu acho que não. Já foi Zero Hora com Future Sight. Mano, GG, mano. GG, mano. GGzaço, mano. Você é muito noob, velho. Você usa Recover, mano. E eu nem usei o Rare Candies. Como tu não usaste, eu também não usei, mano. Ah, mano. Mas isso é coisa de noob. Não, não é coisa de noob, mano. É um ataque que eu tenho. Se eu tenho, eu mereço o teu. Não, mano. Não vale. Pior é quando tu não tens ataques. Se você não tivesse. Mano, pior é quando tu não tens ataques no teu pokémon, tá? Não tens ataques para tirar a vida ao outro pokémon, mas tens Recover. E põe-te a usar Recover à toa. Isso é estúpido. Isso é perder tempo. Mano. Ah, eu ia ganhar facinho do caso, velho. Ia sim. Ia sim, filho. Ia sim. Você tá ligado que eu ia. Tá matando. Vai, Pepo. Vai, Pepo. O Dragonite também vai, já. Recover. Que lixo, mano. Mas também estão ficando já quase sem Recovers. Falta só... É, mas você vai ter outro pokémon mais top. Eu só tenho bosta agora. Nossa, quantos Recover você tem, velho? O quê? Quantos Recover você tem? Ainda tem seis, mano. Louco. Solomense. Não! Nossa. Já tá. Ah! Lixo. Já tá. Ah, galera. Isso é roubo. Tô como novo, 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 eu vou ganhar. Isso é roubo, pessoal. Eu vou ganhar. Eu tenho que te mostrar uma coisa, mano. Tu achas que tu me ias conseguir vencer. Mas não consegues, mano. Primeiro. O que é isso? Não consegues, mano. Não dá. Não tens hipótese, tá? Eu vou te mostrar porquê. Não, mas você é humilde. Eu conseguia vencer. Tá. Conseguias. Tá bom. Mas os outros não, mano. A quantidade de pokémons que eu tenho, não tinhas hipótese. Olha, vou te mostrar. Outro. O que é isso? Mas isto também é meio bostinha mesmo. Isto não tá assim muito bom, não. Não, olha os meus, véi. Nossa, indivor, mano. Que é isso, mano? Vai, Pedro. Tô tentando pensar no que eu faço. Já era, mata logo. Não, isto não consegue matar logo. Isto é meio complicado. Casou, era? Isto vai demorar mesmo. Isto é só um pokémon level 70. Ataques não tem nada de jeito. Bota o seu Mewtwo. Já põe. Só tem jeito de pokémon? Só. Ah, é? Ah, então peraí. Nossa, trocaste tu próprio o meu pokémon pro Mewtwo. É, vai fazer o quê? Tá bom. Sai, ué. Ganhar um. Tchau, Sarapta. Ah, mano. Você é uma noob. Sai fora. Mano, dei-te uma destruição nesse zero a hora, mano. Meu Deus do céu. Ganhei com o Mewtwo Shiny. Eu espero que vocês tenham gostado desta batalha, pessoal. Apesar de ter sido toda bugada, mano. Toda lagada. Toda lagada. Não conseguimos fazer mais de metade dos minigames. O mapa ficou bonito, isso sim. Mas não gostei do criador do mapa. Fiquei chateado com o criador do mapa. E além disso, por ele ter feito em quartos, acabou por dar muita lag. E o Pedro ainda ficou mais lagado do que eu próprio. E eu também, que tá no meu PC o mapa. Não, eu moro no Brasil. É. Ah, o cara me manda um mapa desse. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Não se esqueçam de partilhar. Se vocês querem ver a cirurgia de boné ao senhor Pedro. Para tirarmos esse boné podre que ele sempre usa. E finalmente ele ficar com um cabelo decente, mano. Na skin dele. Por favor. Deixem o vosso like para chegarmos a 4 mil likes. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Like, partilhem, comentem. E até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.